Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Inmetro fiscaliza a venda de ovos de Páscoa que contém brinquedos. Biblioteca Pública Arthur Viana completa 145 anos. A importância das mulheres na vida da igreja. E na entrevista de hoje a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre suplementos alimentares. Hoje é segunda-feira, 14 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um problema que se agrava com o tempo. Estacionar em Belém. As reclamações sobre os preços elevados e as taxas abusivas dos estacionamentos privados têm sido frequentes. Mas será que as cobranças são ilegais? Que direitos o consumidor tem? Nas placas, os valores, o tempo de permanência e em alguns casos as taxas de perda de cartão de estacionamento. Cobranças que aborrecem os usuários do serviço, mas que não são proibidas por lei. Não existe uma lei dizendo, ei, você não pode cobrar a hora cheia após a primeira hora. Não tem nada na lei. Então, ilegal, ou seja, contra a lei, não é. Tá bom, mas vamos estudar isso com calma sob a ótica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A pessoa chega num prédio, por exemplo, no prédio onde eu tenho o escritório, a primeira hora, oito reais. Se você passar uma hora e um segundo, você vai pagar os mesmos oito reais. Em outras palavras, o que o Wilton está dizendo? Que não tem fração no nosso prédio comercial. Aqui no nosso prédio comercial não tem fração. É hora cheia. Então, quem passar três horas paga vinte e quatro reais. Quem passar quatro horas paga trinta e dois reais. Tem alguma coisa na lei impedindo? Não tem. É ilegal? Não é. Mas é justo? Não é. Que é, pela ótica do, repito, do Código de Defesa do Consumidor, fere a boa-fé e o equilíbrio contratual entre nós, usuários, do serviço de estacionamento e o fornecedor. Foram criadas leis municipais e estaduais para proibir a cobrança abusiva nos estacionamentos. Essas leis foram consideradas inconstitucionais, porque estacionamento é propriedade privada e só quem pode legislar sobre propriedade privada é a União. Diante disso, pouco se pode fazer para driblar os altos valores cobrados nos estacionamentos. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado ou para amenizar, ou para fazer um acordo, ou para derrubar. Porque são cláusulas abusivas ou práticas comerciais abusivas. Por exemplo, cobrar a segunda hora cheia é uma prática comercial abusiva. Não está na lei, repito, mas no Código de Defesa do Consumidor diz, você está colocando o consumidor na sua relação com ele em desvantagem. Você quebrou, acabou de quebrar o equilíbrio. Apesar das cobranças não terem previsão legal, são consideradas abusivas e comprometem a relação consumidor e fornecedor do serviço. Então, existe uma súmula 130, procure aí na internet, súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que diz que o estacionamento é, sim, responsável pelo nosso patrimônio enquanto estiver na guarda dele. Então, o estacionamento que diz que não se responsabiliza é uma atitude até selvagem, antipática. Porque você dá de cara, o leigo dá de cara com um cartaz daquele, ei, a gente não se responsabiliza pelo teu carro nem o que estiver dentro dele. A pessoa já entra derrotada, perde até a vontade de ir para o cinema, perde até o apetite de almoçar no shopping por conta disso. Mas não tem não, levante a cabeça e se houver algum dano, filme, documente, acione, não tire o carro lá de dentro. Não tire o carro lá de dentro e acione, pode acionar a delegacia do consumidor. Outra questão é relacionada à taxa de permanência. Nem todos os estacionamentos adotam essa prática e isso já gerou confusão. Eu estou sabendo de uma situação num condomínio comercial, em que um taxista entrou no condomínio para desembarcar uma senhora cadeirante. Ele passou no máximo cinco minutos para desembarcá-la. Quando ele voltou, a cancela não abriu. Ele botou lá o cartão, aí ele, não foi, não, não, o senhor tem que pagar o valor. Não, eu só vim desembarcar. Não, o senhor tem que pagar. Não existia o prazo de tolerância. E não abriram a cancela para ele. E ele criou confusão. O pessoal do estacionamento, pasmem, chamou a polícia. A polícia veio e disse, ei, você não pode fazer isso, libera a pessoa. Libera. Além de ser cárcere privado, manter a pessoa presa, ela ficou provida do seu direito de ir e vir, direito constitucional de locomoção. Não pode, porque tem que ter um prazo de tolerância. Há também a cobrança de uma taxa para quem perde o cartão de estacionamento. Essa cobrança fere o direito do consumidor. A cobrança é legal, ou seja, tem amparo na lei? Não tem amparo na lei. Não tem amparo na lei. Mas também não tem lei dizendo que não pode. Tá bom? E lá vamos nós correr para o Código de Defesa do Consumidor. Este aviso lá, perda do cartão, 30 reais. Tem lugar que é 30 reais se você perder o cartão, 15 reais, varia de valor, tá? Se você perder o cartão, 30 reais. Qual é a ideia? É que eu, Wilton, de repente eu estou saindo de um carro que não é meu. Então eu não tenho o cartão, ou digo que perdi, enfim, alguma coisa. Mas é prática abusiva quando a pessoa não deixa sair. E é cláusula abusiva quando está lá o aviso, como tem aqui neste prédio, que se perder, taxa é perda de cartão, 30 reais. E não pode nem ser taxa, taxa é serviço público. Taxa é serviço público, não taxa de água, taxa de energia elétrica. Não pode, não pode. Não pode cobrar. É a cobrança abusiva. E ainda falando de trânsito, o modelo de parada seletiva será implantado em dois pontos de ônibus do distrito de Coraci, na região metropolitana de Belém, a partir de hoje. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém fará a mudança no trecho da rua Manuel Barata, entre as travessas São Roque e Lopo de Castro. A modificação deve facilitar o embarque e desembarque de passageiros na área, evitando a formação de filas duplas na pista e a não parada por parte dos motoristas dos coletivos. A primeira parada será utilizada pelas linhas UFPA e Coraci, Icoraci-Vero Peso, Outeiro-Presidente Vargas e Outeiro-Pratinha, São Cristóvão. Já a segunda parada seletiva recebe linhas Icoraci-Almirante Barroso, Icoraci-São Brás, Icoraci-Cidade Nova e Icoraci-Marituba. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre suplementos alimentares, os benefícios de fazer uma suplementação e em qual situação há necessidade. É isso mesmo, Marcos. A gente encontra atualmente muitas propagandas e muita mídia sendo feita para a utilização de produtos considerados polivitamínicos ou suplementos alimentares. Mas é importante a gente saber qual realmente a necessidade de uso dessas substâncias por uma pessoa ou outra. Para explicar como deve ser a utilização desses produtos, está aqui comigo a Tayana Albuquerque, que está sempre todas as semanas tirando dúvidas sobre alimentação saudável. Tayana, para a gente começar explicando sobre esse assunto, o que pode ser considerado um suplemento alimentar ou um polivitamínico? Qual é a diferença? Como é que a gente pode caracterizar essas substâncias? Bem, então, esses suplementos, quando você existe uma carência no seu corpo em que a própria alimentação ou alguma patologia, ela não consegue, de alguma forma, não consegue suprir, você não consegue suprir aquela necessidade de uma maneira mais natural. Então, a gente usa uma suplementação com uma finalidade específica. Então, existem vários polivitamínicos que são vendidos na farmácia, que contêm vitaminas, contêm minerais. Existem também os fitoterápicos, que são substâncias à base de plantas, que têm algum objetivo específico. Cada planta, alguns agem como diuréticos, outros agem como termogênicos. Então, essas substâncias a gente pode, eventualmente, estar recomendando para algumas pessoas. Só para a gente entender, essas substâncias, elas também estão presentes em frutas, legumes, na alimentação. Qualquer pessoa pode, por conta própria, adotar esse tipo de produto, como ingestão diária, por exemplo? Ou é preciso procurar um profissional antes? Não deveria, porque, apesar de serem apenas, na visão das pessoas, apenas vitaminas e minerais e não um medicamento, então as pessoas acham que elas podem ir na farmácia e consumir à vontade, até porque é vendido livremente. Mas eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai na farmácia e compra a vitamina C, aquela que vem um grama de vitamina C, você está consumindo uma quantidade muito além de vitamina C que você precisa. A gente precisa menos de 100 miligramas de vitamina C por dia, e isso eu encontro em 3 acerolas, eu encontro no kiwi, eu encontro numa laranja. Então, eu não precisaria de toda a quantidade, porque um grama de vitamina C são mil miligramas, eu só preciso de 100 no máximo. Então, o que acontece com esse excesso de vitamina C que você ingeriu? Isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes. E esse excesso todo não fica armazenado para quando você precisar. Esse excesso vai todo ser eliminado pela urina, além de poder prejudicar a absorção de outros nutrientes. Um outro exemplo muito comum é o cálcio. As pessoas acham que, não, eu preciso de cálcio, eu tenho medo de ter estoporose, vou lá na farmácia e compro lá aqueles suplementos à base de cálcio. Mas se você já consome cálcio na quantidade adequada na sua alimentação, e se você ainda assim toma um suplemento de cálcio, você pode estar promovendo um risco cardiovascular. Esse cálcio, quando tem uma deficiência de magnésio, ele pode até levar ao aparecimento de placas, facilitar o aparecimento de placas de ateromas dentro das artérias. Então, a suplementação, ela com certeza tem que ser equilibrada, ela tem que ser feita por um profissional especializado. Essas substâncias, como eu disse anteriormente, esses produtos são muito propagandeados, né? E acabam entrando na moda. Uma dessas substâncias que a gente ouve falar bastante ultimamente é o ômega 3. Queria que você explicasse o que é essa substância e quais os benefícios e os malefícios se for consumido em excesso. Bem, o ômega 3 é uma gordura considerada saudável, proveniente, a nossa maior fonte de ômega 3 são dos peixes, né? Então, se você não consome peixe na quantidade adequada, pelo menos três vezes por semana, né? Você começa a apresentar uma deficiência ou você não está ingerindo ômega 3 na quantidade adequada. Nesse sentido, a gente avalia se é interessante ou não suplementar. De uma forma geral, o ômega 3, ele é muito benéfico à saúde, né? Ele é uma gordura anti-inflamatória, ele reduz a inflamação no nosso corpo. Então, ele é fantástico. É, inclusive, utilizado para perda de peso. Mas, nem todo ômega 3 que é vendido na farmácia, ele é confiável. Porque algumas marcas de ômega 3, elas não são livres de mercúrio. E se você consome um ômega 3 e que você não tem certeza que é livre de mercúrio, você está se intoxicando mais do que ajudando o seu organismo. Então, nem todo ômega 3, a gente tem que ter muita certeza do ômega 3 que a gente está prescrevendo. Então, isso tem como saber no rótulo do produto, por exemplo? Ou só o profissional realmente pode recomendar o correto? No rótulo do produto, está escrito que é livre de mercúrio ou está escrito free, né? Que é livre de mercúrio. Mas, tem a questão da quantidade também. Por exemplo, a quantidade para a criança é diferente da quantidade para o adulto. Então, existe já a suplementação de ômega 3 em crianças. Então, essa quantidade só mesmo profissional e os horários mais indicados para cada finalidade também. Só o profissional para lhe informar. Agora, tem pessoas que praticam treinos, frequentam academias e fazem atividades físicas, costumam consumir também alguns desses suplementos. Tem, por exemplo, alguns que são chamados de termogênicos, né? Que ajudam a acelerar um pouco o metabolismo. E tem também outros que ajudam a reconstruir ou fortalecer a massa muscular. Queria que você explicasse a real eficácia desse tipo de produto. Então, vamos lá. Os termogênicos, tão queridos pelas pessoas que querem perder peso para acelerar o metabolismo, devem ser consumidos com bastante cuidado. Porque se você tiver uma predisposição a algum problema cardíaco, pressão alta, se você consumir esse termogênico, você pode até ter um problema mais sério lá na frente. Então, termogênico a gente sempre faz com muita cautela. A gente investiga e faz uma anamnese ampla. Pede exames para o atleta ou para qualquer pessoa que queira consumir um termogênico. E a gente só indica realmente depois de ter feito toda uma anamnese. E o problema é que as pessoas, elas saem assim e tomam termogênico porque o colega está tomando e a pessoa resolve tomar, porque o professor da academia disse que era legal. Então, meu conselho é nunca tomem termogênico sem passar por uma avaliação clínica primeiro. É muito arriscado a saúde. E aquelas substâncias que são ditas para ajudar a aumentar no ganho da massa muscular? Elas realmente funcionam? Então, funcionam sim. Se houver necessidade de consumir a proteína em pó, que a maioria das pessoas conhece pelo Whey Protein, então ela é muito benéfica. Em vários casos a gente pode consumir. Só que a questão é o seguinte, o excesso de proteína, alguns estudos mostram que eles podem ser prejudicais à saúde. Então, como é que você vai saber o quanto que você pode colocar de proteína de Whey Protein na sua alimentação? Você precisa ir ao profissional para que a gente calcule toda a quantidade de proteína que você vai consumir ao longo do dia. E aí a gente percebe, por exemplo, você pode colocar aqui 20 gramas, 30 gramas de Whey Protein. Em que momento? Qual o momento ideal? Seria antes, depois do treino? Então, tudo isso o profissional vai avaliar. Mas de uma forma geral, esses suplementos, eles podem contribuir sim, de maneira positiva, para quem quer ganhar massa muscular. Existe alguma parte do corpo que pode ser afetada mais severamente pelo excesso de proteínas, por exemplo, ou de outra substância? A gente sempre fica atento em qualquer suplementação, para fígado e rins. Então, são dois órgãos e que a gente, independente da suplementação que você esteja fazendo, a gente sempre solicita os exames para confirmar se está tudo ok. Agora, no caso de pessoas idosas, que já têm alguns problemas, por conta da idade mesmo, osteoporose e outros, o uso de suplementos é indicado? Isso depende muito do caso. Então, por exemplo, se for algum suplemento vitamínico e mineral, provavelmente o idoso vai precisar consumir. A gente vai precisar fazer suplementação. Só que eu aconselho fazer uma suplementação mais personalizada, que não é aquela em que você vai na farmácia e compra um polivitamínico e coloca lá de tudo, que tem de tudo, sem ser na quantidade ideal que o seu corpo precisa. Então, o que eu faço é investigar qual é a carência que existe na alimentação, de acordo com a necessidade. A gente passa, a gente coloca no receituário a quantidade exata que aquela pessoa precisa e aí ela leva numa farmácia de manipulação, que já produz as cápsulas com a quantidade exata que a pessoa precisa. Para o idoso, isso quase sempre vai acontecer, ele sempre vai ter alguma carência de alguma vitamina, algum mineral. Alguns idosos também, eles consomem, eles podem consumir whey protein para retardar essa perda, desacelerar essa perda de massa muscular. Mas apesar de que isso também, ela tem que ser acompanhada de algum tipo de exercício que o idoso possa fazer. O ideal é que ele não seja totalmente sedentário, para que todo esse conjunto traga um benefício, né? Não é só a suplementação que vai trazer resultado, é todo um ajuste na alimentação, no estilo de vida e a suplementação para poder finalizar bem. Gestantes podem consumir esse tipo de produtos? A gestante também tem uma suplementação específica, a gestante precisa de ácido fólico. Então, desde antes da gestação, seria o ideal que ela já estivesse consumindo o ácido fólico. Então, normalmente, alguns suplementos a gestante precisa consumir para que o bebê se desenvolva da melhor forma possível. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença. A gente lembra que a Tayana Albuquerque está conosco aqui toda semana falando sobre alimentação saudável. Lembrando que você pode enviar perguntas e sugestões de temas aqui para as nossas entrevistas. O número é o 988023444. Você pode enviar mensagens via WhatsApp. Marcos, com você. A Norte Energia, empresa responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no sudoeste do Pará, confirmou que três funcionários e um piloto de embarcação de uma empresa prestadora de serviço estão detidos por indígenas na aldeia Curuatxé, na terra Curuayá. Eles estão impedidos de sair da aldeia desde a última quinta-feira. São dois fiscais de obra, um agente de segurança do trabalho e um barqueiro que foram proibidos de sair quando estiveram no local para monitorar ações do projeto básico ambiental da usina. A Norte Energia informou também que já havia comunicado o fato à Fundação Nacional do Índio e à Polícia Federal e guarda providências para a rápida liberação dos envolvidos. Em Rondônia, os condutores dos ciclomotores de até 50 cilindradas ganharam um novo prazo para regularizar e providenciar a autorização para a condução de ciclomotores ou Carteira Nacional de Habilitação. Tamela Almeida tem mais informações. O prazo para obrigatoriedade dos documentos segue até o dia 30 de maio, mas de acordo com o Detran de Rondônia, os proprietários dos ciclomotores que forem solicitar o CR-V e o CRLV segue até o dia 31 de março. Os veículos que estiverem irregulares serão apreendidos pelo Departamento de Trânsito. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar sugestão de reportagens ou entrevista para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Anotou? 988023444. E assim faça parte do Nazaré Notícias. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do Pará, o Inmetro, realiza até hoje a Operação Páscoa 2016, que fiscaliza produtos como ovos de Páscoa que contenham brinquedos para verificar se estão de acordo com as normas de segurança. Os ovos atraem as crianças mais pelos brinquedos que pelo chocolate. No entanto, na hora de pensar em comprar a guloseima, é preciso atentar para a embalagem. Todos esses produtos que indicam um brinquedo dentro do ovo de Páscoa, obrigatoriamente tem que conter o selo de certificação do Inmetro. O selo atesta que esse produto passou por ensaios científicos e que autorizam ser comercializado e ser adquirido por um pai ou parente de uma criança e essa criança poder manusear o ovo de Páscoa e o brinquedo. Neste ano, a operação começou na primeira semana de março e vai fiscalizar todos os pontos de vendas de ovos de Páscoa. No ano passado, a Operação Especial Páscoa, realizada entre os dias 16 e 20 de março, registrou o índice de irregularidades de 0,3%. Isto significa que dos 125.251 ovos vistoriados, 381 estavam irregulares. A operação registrou 73 ações de fiscalização em todo o Brasil. Os lugares que estiverem comercializando produtos irregulares serão autuados e podem receber multas que vão de 100 a 1,5 milhão de reais. As empresas, shoppings, supermercados, lojas de departamento, lojas de rua irão receber essa fiscalização. Se o produto, se o fiscal no momento da operação perceber que o produto não contém o selo do Inmetro e contém o brinquedo, esse produto vai ser apreendido, vem para o laboratório do Inmetro Pará, a gente vai finalizar o ensaio aqui nos laboratórios e essa empresa, esse produtor, essa indústria vai ser autuada. Lembra que além do selo de certificação do Inmetro, tem que ter o CNPJ e o nome da indústria que fabricou esse produto. A população é o nosso maior fiscal, porque abrange toda a sociedade e assim, a gente está na defesa dos nossos filhos, das crianças, porque é um produto altamente perigoso caso não tenha certificação e o selo do Inmetro. A operação planejada encerra, mas as pessoas podem informar irregularidades para apuração do Inmetro. A nossa operação especial começou na segunda-feira e vai até amanhã, mas o Inmetro Pará continua à disposição da população no telefone 0800-280-1919 ou no 327-5000. Caso a população, caso qualquer cidadão, veja, verifique que estão comercializando o produto sem o selo do Inmetro, produto que contenha um brinquedo, por favor, faça a denúncia no 0800, que nós iremos tratar essa denúncia e vamos, em loco, fiscalizar e fazer a apreensão desse produto. E você acompanha ainda nesta edição, Biblioteca Arthur Viana completa 145 anos, a importância das mulheres na vida da igreja. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação. No dia 25 de março, a Biblioteca Pública Arthur Viana completa 145 anos. Ela funciona na sede da Fundação Cultural do Pará, Antigo Centur, e é uma das bibliotecas mais importantes da região norte, que guarda obras raras e registros históricos e culturais do Estado. E para comemorar a data, haverá uma programação especial durante este mês. A Biblioteca Pública Arthur Viana é um lugar repleto de conhecimento, onde diariamente passam 700 pessoas, seja para visitar, pesquisar ou estudar. Inaugurada no dia 25 de março de 1871, ela é considerada uma das maiores bibliotecas da região norte. Sua fundação se deu após um pedido de um estudante da época. Eu morava em Portugal e ele encaminhou uma carta às autoridades da época, solicitando que fosse criada, propondo que fosse criada uma biblioteca pública. E aí, na época, o gestor da época atendeu ao pedido e fez a criação da biblioteca pública, que na época ainda não era artuviana. E aí ela começou a funcionar em vários prédios, inclusive no Colégio Parra de Carvalho, no Liceu Paraense, até que chegou no arquivo público, onde ela passou a maior parte do tempo lá funcionando junto com o arquivo público. E aí, após a conclusão do prédio da fundação, em 86, ela foi transferida para cá e aí, nesse momento, ela passou a ser chamada Biblioteca Pública Artuviana. A Biblioteca Pública Artuviana recebe, em média, 15 mil visitantes por mês. Aqui eles podem encontrar mais de 800 mil exemplares divididos em 14 seções dos mais diversos gêneros. Desde 2012, a biblioteca conta com o recurso do Infocentro, que veio ajudar e modernizar o espaço. A partir de 2012, nós inauguramos o Infocentro justamente dessa perspectiva de modernizar a biblioteca, de deixar ela mais aberta à comunidade. E nada melhor do que o Infocentro, porque a gente sabe que a tecnologia, mas isso não impede, não invalida e não vai fechar uma biblioteca. Isso aí é só mais um suporte, mais um recurso que a biblioteca usa para atender a comunidade. Por suas grandiosas preciosidades, a Biblioteca Pública Artuviana é um patrimônio de fundamental importância para o Estado do Pará. Uma das maiores da região norte é uma biblioteca completa, tem diversos tipos de acervos, vários tipos de serviços e tudo isso é muito importante para a sociedade, que procura os nossos serviços, que procura o nosso trabalho e, inclusive, a gente recebe pessoas de outros estados, pesquisadores que vêm pesquisar aqui material que só a Biblioteca Pública Artuviana possui. Ednan sempre visita a biblioteca e, para ele, o espaço é repleto de plataformas que auxiliam no aprendizado, principalmente do estudante. Tem muito gente que não tem acesso à internet na sua casa, às vezes não tem um livro na sua casa que comprou alguma coisa e temos esse espaço aqui, que a gente vem, veja pesquisar aqui no Centro, pesquisa, tem essa internet grátis, é importante, é uma biblioteca pública, vem, pega um livro, pode emprestar, levar para a sua casa, ler, estudar. Aqui também na Biblioteca, que eu acho muito legal, porque a gente vem, encontra vários gibis, mangás, várias historinhas de quadrinhos, tirinhas, como na Mafalda também, que é muito antiga, mas todo mundo gosta, todo mundo conhece. Eu acho bem legal o espaço aqui, aclimatizado, todo mundo gosta do pessoal, a gente é bem tratado aqui, eu acho muito bom. Mesmo quem não vem até aqui, com frequência, gosta do espaço. Depois de quatro anos eu volto aqui, segunda vez, venho aqui, agora dessa vez eu dei uma volta pelo Centro, fiquei olhando, pesquisando, vendo os lugares, que eu não conhecia aqui, entendeu? E estou achando super interessante, super legal o local, bem aconchegante, bem silencioso, bom para estudar. A biblioteca contempla também a fonoteca, gibiteca, espaço infantil, além do setor de obras raras, que contribui com o trabalho dos historiadores. E nesses espaços, a gente consegue ter acesso a jornais de períodos muito antigos, né? Jornais variados, jornais que, na verdade, servem como objeto de pesquisa para os historiadores, e que através dessas fontes, a gente consegue fazer as nossas monografias, dissertação e teses de doutorado. Então, daqui, a gente consegue exatamente ter acesso a essas fontes, e, através dessas fontes, publicar trabalhos futuramente sobre a história do Pará e do Brasil, de um modo geral, né? Em comemoração aos 145 anos da Biblioteca Pública Artuviana, o Centu realiza uma programação especial. Oficina de restauro de livros, oficina de higienização, nós vamos ter o sarau literário, que acontece no Teatro Valdemar Henrique, e as programações aqui mesmo, né? No dia 12, nós temos uma palestra sobre o Dia do Bibliotecário, no dia 17, nós vamos ter uma pororoca de contação de histórias, no dia 20, que é um domingo, nós vamos ter uma peça teatral do Valdemar Henrique, e no dia 30, nós vamos encerrar a nossa programação com a premiação do concurso de história em quadrinhos para homenagear os 400 anos de Belém, que a gente lançou o edital em janeiro, na Semana do Quadrinho Nacional, e vamos fazer a premiação no dia 30 para fechar toda essa programação, essas comemorações desses 145 anos da Biblioteca Pública. Tudo bem, gente? Hoje, a minha dica de leitura vai para um clássico, João Cabral, de Melo Neto. Um livro chamado O Artista Inconfessável, que são os poemas inéditos do poeta pernambucano. Aqui, nós vamos perceber os traços biográficos refeitos pela habilidade de um poeta que se tornou um dos mais importantes expoentes da língua portuguesa em todo o mundo no século XX. Assim é que eu recomendo a vocês João Cabral, de Melo Neto, O Artista Inconfessável. O preço do pescado nas feiras e mercados de Belém ficou acima da inflação de 11% registrada nos últimos 12 meses e, de acordo com o levantamento realizado pelo DIEESE, foi coletado o preço de mais de 38 espécies de peixes. Seguindo os números do estudo realizado pelo DIEESE, em parceria com a Secretaria de Economia do município, os pescados que apresentaram maiores reajustes foram o Acari, com alta de 44,13%, seguido da Piramutaba, com alta de 35,99%, e o Camorim, com alta de 32,67%. Também no mesmo período, poucas espécies tiveram baixa nos preços. Foram elas, o Pacu, com queda de 22,25%, a Arraia, com queda de 10,65%, e o Peixe Serra, com 9,25% de queda. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Taituba, oeste paraense, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima chega a 26 graus com a máxima de 29. No município de Redenção, também no estado do Pará, o sol aparece entre nuvens, mas com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 30. Já em Macapá, na capital do Amapá, a previsão é de tempo encoberto com pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima chega a 23 graus com a máxima de 31. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas com numeração final de 73 a 93. Para os veículos que não têm multa de trânsito, a data final para o licenciamento junto ao DETRAN será dia 18 de março. Para esses veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. No portal do servidor da Secretaria da Fazenda, Cefa, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. O endereço da Cefa é www.cefa.pa.gov.br. O Serviço de Agendamentos de Exames do Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, está disponível ao usuário da região metropolitana de Belém no site da instituição. Carolina Guimarães tem mais informações. A mudança foi necessária devido ao cancelamento do contrato com a empresa terceirizada, que realizava o agendamento por meio do Call Center 154. Agora o usuário deve agendar pelo site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br. O usuário deve clicar no menu Quero Agendar Meus Exames, que fica em destaque na página inicial do site. Para mais informações, basta ligar para o telefone 3214-6204. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais de 30 imagens de mulheres que fizeram história na igreja estão no acervo do Museu de Arte Sacra de Belém. A exposição Santas Mulheres contou a vida de cada uma delas. Nesta reportagem, vamos conhecer a história de duas santas da igreja. A história da igreja católica contempla vários testemunhos e dedicação ao amor por Deus. Essa mesma dedicação também é retratada pela trajetória das mulheres santas. Mulheres como Santana e Santa Luzia têm um amor na sua história de vida. Quem foi Santa Luzia? Foi uma jovem italiana, siciliana. Ela nasceu em Stracusa, na Itália, no final do século III. E morreu no início do século IV, 302, 303 mais ou menos. Muito jovem, ela foi educada na fé cristã. Depois prometida em casamento a um rapaz de origem pagã, filho de um político da cidade de Roma. E a mãe, a mãe dela, adoeceu. E ela fez uma promessa a Deus, dizendo que ela faria uma apelidação ao túmulo de Santa Águida. Se a mãe ficasse boa, ela não casaria. O fato é que, ao chegar ao túmulo de Santa Águida, a mãe dela, de Luzia, ficou curada. Então, recusou o casamento com esse jovem. O pai do jovem não gostou. E começaram as perseguições. Ela foi posta num lugar complicado, difícil, num prostíbulo, para ser humilhada. Depois tentaram queimá-la, mas o fogo não quis o corpo dela também. O fogo não teve nenhuma ação sobre ela. Diz a tradição que ela tinha os olhos muito bonitos e mandaram arrancar os olhos dela. Depois, no dia seguinte, ela estava com os olhos perfeitos. arrancaram de novo os olhos dela. E depois, como não conseguiu tirar aqueles olhos maravilhosos que mostravam a alegria da pertença a Deus, cortaram-lhe a cabeça. Ela morreu decapitada no início do século IV. Santana também é uma das mulheres que teve a sua história marcada na Igreja Católica. Ela é a mãe de Nossa Senhora e, no dia em que se celebra a Santa, também é comemorado o dia dos avós. Santana é a mãe de Nossa Senhora. E o pai, é claro, é São Joaquim. Esses dados, Santana e São Joaquim, como pai de Nossa Senhora, não estão nos Evangelhos. São dados que nós encontramos num documento antigo chamado Proto-Evangelho de Tiago, do século II da Era Cristã. Esse documento antigo, que é o Evangelho apócrifo, conta o nascimento de Nossa Senhora. E lá se conta também que São Joaquim teria feito um jejum de 40 dias no deserto e lá recebeu a comunicação de que a sua esposa, que era estéreo, Ana, estaria grávida. E ao voltar para Jerusalém, Joaquim encontrou a sua esposa, Ana, que o esperava na porta de ouro da cidade. Hoje, uma porta fechada. Depois de ter concebido, deu à luz Nossa Senhora. A igreja tem olhado para Santana com olhos filiais também, porque nós vemos nela a nossa avó. E quando celebramos a festa dela, no dia 26 de julho, nós rezamos pelos avós. Porque Joaquim e Ana, Santana, sendo os avós de Jesus, são também nossos avós. E ao olhar para ela, para Santana, nós olhamos a dedicação, olhamos a atenção redobrada, porque, como dizem por aí, a avó é mãe duas vezes. E como mãe duas vezes, é aquela que não só ampara o seu neto, não só cuida do neto, mas é aquela que transmite para o neto, para os netos, a força da tradição familiar. E é essa força que não pode se perder em nenhum caso. Além de Santa Luzia e Santana, que têm suas histórias peculiares, existem também outras mulheres que a Bíblia retrata por meio do seu Evangelho. As mulheres estão presentes na tradição bíblica como grandes mulheres. Débora, Ruth, Esther e tantas outras. Judite, do Antigo Testamento, são mulheres esplendorosas que trazem no seu corpo a defesa da fé do seu povo. O Santo Padre Francisco tem falado muito sobre as mulheres. Ver nas mulheres o modo de a Igreja acolher, de sentir, a sua sensibilidade é uma qualidade que não se pode perder de vista jamais. As mulheres são fundamentais na Igreja. De acordo com o Padre, nós mulheres devemos ter um olhar especial por essas santas. E devemos tê-las como exemplo. Hoje, infelizmente, as mulheres não olham mais essas grandes mulheres como modelos de vida. Criaram padrões próprios para se espelharem. E esses padrões são padrões que não dizem nada. São vazios, são padrões loucos. As mulheres são capazes de gestos grandiosos demais, que vão além da nossa pouca visão. As mulheres têm gestos que só elas são capazes de fazer. Elas não medem esforços, sacrifícios para fazer o que fazem. Quando as mulheres perdem de vista estes exemplos, elas perdem de vista a sua importância. O Museu de Arte Sacra tem um espaço que mostra ao visitante mais de 30 peças das mulheres santas. A devoção do Senhor do Bom Parto, por exemplo, é muito antiga na Igreja. Está relacionada ao nascimento de Jesus, como está nos Evangelhos da Infância, que nós lemos em Mateus, em Lucas. E o que se tem, na verdade, é o olhar para a maternidade e o olhar para um parto bom. Quando uma família invoca no Senhor do Bom Parto, por exemplo, está invocando a proteção de Nossa Senhora, o olhar de Deus para a criança, mas está invocando para si mesma, para a família, a esperança de que aquela criança trará para o pai, para a mãe, para o ser da família, uma luz nova. As orações no Senhor do Bom Parto são muito bonitas, né? E elas, essas orações com variações, indicam sempre a mesma coisa. A confiança no poder de Deus, que é o Senhor de toda a vida. E Ele protege toda a vida. Do começo ao seu fim. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.